Música Pessoal, qualquer informação relevante aí você também consegue aqui ó, no manual de montagem Pessoal, vamos começar a nossa montagem com essa peça aqui ó, peça número 1, tampo Vamos aqui colocar o pino de minifix Música A próxima peça, peça número 6, são duas peças número 6, a gente vai colocar as cavilhas Música As próximas peças que a gente irá preparar, são as peças número 5, aonde consiste aqui cavilha e o pino de minifix aqui no centro Música Próxima peça a ser preparada, peça número 2, prateleira Música Você vai fazer o encaixe da peça 5, na peça número 1, olha aqui ó, encaixou, você vai colocar a castanha do minifix Encaixou a castanha do minifix, você faz o aperto, agora a próxima peça, peça número 6 Feito o encaixe Próxima peça, peça número 2, eu já vou colocar aqui a castanha do minifix Repare aqui que eu estou montando de ponta cabeça, então eu venho aqui ó, eu faço o encaixe Música Já faço o aperto Próxima peça, peça número 5, já coloco aqui também a castanha, para facilitar a montagem e eu faço o encaixe Música Tentado a castanha, eu venho com a peça número 6 ó, faço o encaixe só na cavilha ó, a parte de cima da nossa bancada de estudo Já está pronta ó, olha que bacana Pessoal, próxima peça, peça número 3, tampo Vamos colocar aqui os pinos de minifix E aqui também ó Nessa parte aqui pessoal, eu vou usar esse pino aqui ó Esse pino maior, eu vou transpassar ele por baixo Faço o encaixe Música E aqui eu faço o aperto ó, com a cavilha toco Aperto o pino para não sair E aqui eu faço o aperto também Música Próximo procedimento para a gente trabalhar aqui com a montagem dessa bancada de estudo Vamos pregar o fundo aqui da parte de cima Aqui os dois fundos, não tem segredo ó Você vai fazer o esquadro primeiro aqui de um lado Música Está alinhado aqui ó, eu coloco o móvel no esquadro Música Travei o fundo Agora não tem segredo ó, eu encaixo o outro Música Distância do prego De 5 a 7 centímetros Agora é só pregar Música Música Pessoal, com o fundo aqui devidamente pregado Agora a gente vai virar ela para trás Quais são as próximas peças que a gente vai usar? Duas peças número 7 São duas peças maiores E uma peça número 9 Que ela é um pouquinho menor Cavilha Música Com as peças número 7 e número 9 preparadas Lembrando aqui que a peça número 9 é central Então vamos encaixar aqui ó Música Agora eu faço aqui ó, peça número 7 Música A próxima peça que a gente vai colocar é a peça número 8 O painel Vou encaixá-la por baixo aqui da peça Música Me certifico Se ela está exatamente na linha aqui ó Ela tem que estar paralela De ambos os lados Ela estando paralela a gente vai parafusar essa peça aqui ó As cantoneiras de metal ó Música Exatamente nessa posição aqui que você está vendo aqui ó Aqui os parafusos que a gente vai usar para prender ali as cantoneiras Música Então parafuso Os dois parafusos E agora a parte de cima Música Agora vamos vir aqui que a peça número 4 é a base ó Vamos colocar aqui Os pinos de minifix no session Música Colocado aí os pinos de minifix ó A gente vai encaixar ele aqui ó Música Música A gente vai apertar no minifix ó Música Música Nossa bancada de estudo está quase montada já Só que agora tem um detalhe importante que a gente vai fazer nesse imóvel Que é prender aqui a peça número 8 Nas madeiras aqui Só que por trás Música Aqui ó O parafuso que você vai usar É esse parafuso aqui ó Aqui ó Existe um Um pré-furo Então você vai encaixar no parafuso E devagar Tá pessoal Faça com calma Ó Você vai prender ele ó Tá preso na peça E assim Você vai fazer Aqui embaixo também ó Música Então eu prendi Nas duas extremidades E agora Eu vou descer ele parafusando aqui ó Música Música Essa etapa da montagem É uma das etapas É que você tem que fazer com muita calma Para você não danificar o móvel Sempre procure colocar o parafuso reto E com muita calma Você vai apertar ó Se você não tem confiança de apertar Vai apertando e olhando do outro lado Para ver se não está estourando a peça Música Claro né Falta fazer a instalação dela aqui na parede Mas isso é um assunto para outro vídeo Gostou? Deixe um comentário Deixe um like Beleza? Um grande abraço Fui Tchau Tchau Tchau